Senti o dia no meu coração De decolar, saltar de um avião De decolar, saltar de um avião Senti o dia no meu coração Senti o dia no meu coração De rastejar, saltar o cangurão De rastejar, saltar o cangurão Oi? 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 Rá! 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 Sai o seu fufu! Glu-glu! Glu-glu! Festa! Sexta-feira! Sexta-feira! Sexta-feira eu vou, eu vou, eu vou! Agora! Peça boa! Sexta-feira eu vou, eu vou, eu vou! Acabou? Pra onde? Pra tomar um chopp com o meu, amor! É que dor! Não é nunca, meu!